Fomos todos resgatados Pela graça do teu grande amor Restaurados, fomos curados Toda dor meu Cristo levou Já não sou mais condenado Pois o meu advogado também foi réu No meu lugar E ele nos abriu a porta do seu reino E nos convidou a todos pra morar com ele Ele me amou Ele me amou Sua graça é um favor que eu não merecia Mesmo sendo pecador Ele me perdoou Ele me amou Ele me amou Restaurados, fomos curados Toda dor meu Cristo levou Já não sou mais condenado Pois o meu advogado Também foi réu No meu lugar E ele nos abriu a porta do seu reino E nos convidou E nos convidou a todos pra morar com ele Ele me amou Ele me amou Sua graça é um favor que eu não merecia Mesmo sendo pecador Mesmo sendo pecador Ele me perdoou Ele me amou Ele me amou Ele me amou Pensada Quando levou O pecado da humanidade E hoje canto que sou livre Na verdade é porque Cristo Sofreu por mim Morreu por mim Ele nos abriu Ele nos abriu a porta do seu reino Ele nos abriu a porta do seu reino E nos convidou a todos pra morar com ele Ele me amou Ele me amou Ele me amou Sua graça é um favor que eu não merecia Mesmo sendo pecador Ele me perdoou Ele me amou 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 Obrigado.